Música Oi Márcia, estou na rua mas estou assistindo agora na Compensa Oi Márcia, eu estou aqui no Brasil há dois anos e assisto o programa agora todos os dias Oi Márcia, eu estou no seu programa agora Eu quero parabenizar toda a sua equipe por ser um programa maravilhoso Oi Márcia, também estou aqui em Manaus há dois anos E assisto o programa agora todo dia Oi Márcia, eu sou a Valéria e eu assisto agora todos os dias Oi Márcia, eu estou aqui no agora Eu quero parabenizar a cada um de vocês e que vocês tenham um programa maravilhoso Deus abençoe a vida de cada um de vocês Oi Márcia, eu estou no agora, quero dizer que assisto o seu programa todos os dias E quero dizer que o seu programa aqui na Compensa é top Oi Márcia, eu sou o Hildo E eu sou a Melissa e a gente está no programa agora Porque é o melhor programa do Amazonas Música Que show! Obrigada, gente! Muito obrigada a todos vocês Vocês que estão aqui na cidade, que chegaram há dois anos, há um ano E que acompanham o nosso programa da comunidade o Agora todos os dias Muito obrigada, viu? É por esses dias assim que vale a pena a gente trabalhar todos os dias É gratificante E por falar nisso, haha, tem uma surpresa pra você Você que quer homenagear o amor da sua vida Amanhã é dia dos namorados E você que quer fazer aquela homenagem Mandando aquela mensagem pro seu gato, pra sua gata, pro seu namorado Pro seu namorido vale também, tá? O que você vai fazer? Você vai mandar uma super mensagem Aqui pro 993276649 Pro nosso WhatsApp, dizendo Márcia, eu quero homenagear o meu amor Isso vale pros meninos e pras meninas, obviamente Pros homens e pras mulheres Os homens podem ligar e dizer Eu quero homenagear minha esposa, minha namorada A mulher da minha vida, minha companheira E as mulheres também Quero homenagear meu marido Quero homenagear o homem da minha vida Meu companheiro, aquele cara que tá comigo nos momentos mais difíceis E fica comigo nos momentos mais alegres Que sorri com as minhas vitórias Onde eu também sorri com as vitórias dele Então, manda pra gente a mensagem Manda pra gente aqui o seu oi Dizendo que você quer participar dessa super homenagem Que vai acontecer amanhã E a gente vai providenciar pra você homenagear Vai abrir o agora pra você que tá do lado Homenagear o amor da sua vida Manda pro WhatsApp, tá bom? 12 horas e 21 minutos Olha só o que eu vou trazer pra você Na tarde desta segunda-feira Uma audiência pública foi realizada Na Assembleia Legislativa do Amazonas Pra discutir os impactos que a nova forma de cobrança de ICMS Na energia elétrica deve causar aos consumidores Quem preparou essa reportagem e traz pra gente as informações Foi a Bárbara Mitoso Pela nova forma de cobrança O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Será apurado pela geradora de energia elétrica A preocupação é que haja aumento para os consumidores Se aumentar mais a energia Nós vamos ter demissões Isso é muito ruim Ou pelo menos não vamos contratar Ou grandes empresas não vão vir mais pra Manaus Onde nós já estamos, já temos uma conta Pelo menos 50% mais cara do que o Brasil todo A Secretaria de Fazenda tem razão de estar falando Que não mexe na alíquota Mas pode ser que o sistema que vai ser modificado Possa trazer outros ajustes nacionais Para o estado do Amazonas Onde nós vamos ter aumento dessa energia Durante a audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas A Secretaria de Estado da Fazenda garantiu que não haverá um aumento na conta de energia do consumidor Pois o valor do débito continua com alíquota de 25% O representante da Secretaria de Fazenda foi categórico E nos passou uma segurança de que não impacta as contas de energia elétrica do consumidor Já a Amazonas Energia informou que ainda é muito cedo Para afirmar se haverá ou não um aumento nas contas Isso vai depender de uma análise de cálculos feita pela equipe técnica da empresa A gente ainda não tem um resultado final das análises Assim que a gente tiver Certamente a gente poderá divulgar e falar Mas nesse momento ainda não tem A empresa não tem como afirmar Haverá ou não haverá aumento na tarifa de energia do consumidor O deputado Álvaro Campelo, do PP, informou que uma nova audiência pública Deve ser feita assim que a análise da empresa seja concluída Para que os consumidores não tenham prejuízo Olha, 12 horas e 23 minutos Caixões foram jogados no meio da rua É destaque que a gente vai trazer para você agora Quem é que está aí comigo? Quem é que vai trazer? A Meia Chapiama é que vai contar essa história Porque é um absurdo a gente ver isso, né? Caixões jogados no meio da rua? Que história é essa, Meia Chapiama? Conta pra gente Um fato meio inusitado aqui Nessa área de mata, na rua Melo Gomes No bairro do São Francisco Na zona sul de Manaus E esses dois caixões que você está vendo aqui Foram encontrados logo pela manhã Pelos moradores que passavam aqui Na rua Melo Gomes Eles estavam apavorados Quando eles viram o caixão que estava ainda fechado Foi então que os moradores resolveram abrir A tampa do caixão Achando que dentro do caixão havia algum corpo Eles então resolveram abrir Só que dentro não havia nada O caixão estava vazio E assim, intacto Esse outro caixão aqui, menor Também foi encontrado Ele também estava intacto Perfeito, todo inteirinho E também estava fechado Só que eu soube algumas informações De alguns moradores que não quiseram se identificar Esses caixões foram deixados Por volta de três e meia da manhã De hoje, aqui na rua Melo Gomes Eles estavam fechando aqui a rua Para os carros não descerem e nem subirem Esse grande estava aqui no meio da rua E o outro menor do lado do avesso Ou seja, ele estava emborcado Ele estava do outro lado E esse aqui estava tampadinho Normalmente como se fosse Alguém sendo velado Os moradores acreditam Que esses dois caixões Estão aqui no local Pelo trabalho de magia negra Por quê? Porque esse bilhete foi encontrado Bem ao lado dos caixões Onde nesse bilhete diz Uma receita A gente não se sabe Qual tipo de trabalho seria feito Mas nesse papelzinho Nesse bilhete Que estava ao lado dos caixões É como se fosse uma receita Algumas compras O que a pessoa iria utilizar Alguns espumantes Alguma coisa Nesse estilo de compra Agora as pessoas tentam descobrir Quem foram as pessoas Ou a pessoa que deixou Por volta de três e meia da manhã Esses dois caixões intactos Agora um deles está destruído Mas eles estavam intactos Eles foram deixados aqui Bem no meio da rua Um emborcado E o outro Eles estavam inteiros Então agora a gente fica A dúvida Se pode ser algum recado Para algum morador Que mora aqui nesse local Ou se realmente Se trata aí de magia negra Ou macumba Eu volto com você aí no estúdio Está amarrado Ninguém pode ir mais do que Deus Está amarrado Deus o livre O ser humano ainda para Para poder fazer maldade para o outro Vai viver tua vida Vai realizar teus sonhos Pelo amor de Deus Olha só Quatro pessoas foram presas Com armas, munições, drogas Balança de precisão E outros objetos Quem traz os detalhes É a Samara Maciel Uma ação realizada Pela equipe de investigação Do 22º DIP Com apoio do 16º E a equipe do DENARC Efetuaram a prisão De quatro pessoas Na manhã desta terça-feira Nós vamos falar agora Com a delegada Titular aqui do 22º DIP Delegada Explica pra gente Como foi que vocês chegaram Até eles E o que foi apreendido Chegamos até esses indivíduos Após denúncia Da Secretaria de Segurança Pública O Disque 181 Após essa denúncia Fizemos uma investigação prévia E realmente apontou indícios De comercialização De tráfico de drogas Pelo tráfico de drogas domésticos Representamos pela busca e apreensão Que foi deferida Pela 4ª VECUT A posteriori Ficamos aguardando o melhor momento Que seria o dia A posteriori do abastecimento Que a gente tinha informações Na data de hoje Com apoio O 22º DIP Equipe Mura Com apoio De investigadores Do DENARC Do 16º DIP Em razão A necessidade de condição De superioridade Em razão De que a mudança De busca e apreensão Era amplo Por se tratar de uma instância A gente não tinha certeza De qual era o kitnet Conseguimos aí A confirmação da denúncia Feita pela comunidade Que inclusive Esses indivíduos Atormentavam Em razão Até mesmo De determinadas ocasiões A ostentar essa arma de fogo Que foi apreendida Na data de hoje Na ocasião deste flagrante Que foi feito Contra esses 4 indivíduos Que já tinham 2 passagens pela punícia 2 deles de roubo Um deles com tornozeleira vencida E o flagrante de hoje Foi de tráfico de drogas Associação para o tráfico de drogas E posse legal de armas de fogo De uso restrito Muito obrigada delegada Agora eles serão encaminhados Para audiência de custódia Lá no fórum Enoque Rich Salva de palmas Para a Samara Maciel Que hoje estreou no ar Aqui no nosso vídeo Bora Salva de palmas Bora Bate as palmas para a Samara Ficou linda Samara Vamos lá Emerson Vamos embora lá Emerson Traz o teu recado No Minuto Oferta Traz aí Pois é Márcio Eu continuo aqui Na Zona Leste de Manaus Na bola do produtor Para te dar essa dica Muito bacana Uma dica de economia E de compras Eu estou aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas Essa loja Que tem muita história No mercado Onde você vai encontrar Pneus Serviços E é claro O melhor lugar Por que eu estou falando Isso para você Porque eu tenho certeza Absoluta Que você precisa Fazer um checklist Aí no seu carro Uma manutenção No seu carro Você precisa cuidar Principalmente Do motor Do seu carro Faz quanto tempo Que você não faz A troca de óleo Do seu motor Hein? Pois é Isso é muito importante Porque você sabe Não fazendo a troca Do óleo Do motor Acarreta Um sério Problema Financeiro Para você E aqui tem A partir de 69 Você sabe Do que eu estou falando Então dá uma passadinha Aqui E vamos cuidar Muito bem Desse bem Que você tem Que é o seu automóvel Agora vamos falar De ofertas e promoções Que é esse pneu De Kombi Que você vai encontrar Hoje aqui no Shopping Dos Pneus Multimarcas A promoção é a seguinte Viu? 235 reais A vista Por aí 300, 350 Somente hoje 235 reais A vista É o pneu De cargueiro e Kombi Esse você vai encontrar Aqui no Shopping Dos Pneus Multimarcas Quer mais promoção? Então toma essa promoção Para você Telespectador A pneu de picape 265 6517 379 reais Isso mesmo 379 reais A vista Aqui no Shopping Dos Pneus Multimarcas Da bola do produtor É a loja da bandeira Viu? Onde você vai É claro Aproveitar todas as ofertas E promoções Márcia Obrigada Emerson Muito obrigada A gente vai encerrando O nosso programa Da comunidade Não dá para me despedir Agora gente O programa da comunidade Está acabando Muito obrigada Pela audiência Obrigada a você Que está aí do outro lado Acompanhando a gente Tá? Obrigada pelos beijos De hoje Amanhã tem dia Dos namorados Amanhã tem muito amor Muita fé Muita alegria Você que não quer gastar Vou logo dar uma dica Você que não quer gastar Vou logo dar uma dica De economia Faça um jantar em casa Compre aquele macarrãozinho O que importa é a companhia E não o lugar Que você está comendo Então faça aquela dica De economia Visite o meu canal O canal da Marcia Lasmar Lá no Youtube Se inscreva Curta a gente Vai lá no Instagram Também Arroba Marcia Lasmar Que eu estou lá Também ligada Segue o nosso canal Lá no nosso portal Em tempo Segue também O nosso Instagram Portal em tempo Vamos lá Um grande beijo Para você Que está ligado Com a gente também Aqui ao vivo Pelas nossas redes sociais Então um beijo Tchau pessoal Amanhã no dia dos namorados A gente está aqui Não se esqueça De mandar seus recadinhos Pelo nosso WhatsApp Que está aqui embaixo Estava Não está mais Mas está aí Mostra seus recadinhos Que amanhã tem surpresa Já Socorro Fala Amazonas Tchau 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 Tchau